Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, o vídeo de agora é um FD do filme especial de São Domingo, do artigo especial e filme especial de São Domingo, é mais ou menos isso. E não vai ser filme, vai ser OVA de novo, na verdade é meio as duas coisas, porque tem uma hora e dez e eu não sei se eu considero isso um OVA ou se eu considero isso um filme. O anime em questão, ou OVA em questão, é esse aqui que vocês estão vendo no título, que eu acho que a pronúncia se chama Gemmu Senki Leda, Fantastic Adventure of Yoko, é um OVA de 85, é antigo, então tem uma estética oitentista e é muito bonito, muito bonito. A estética do anime é muito bem feita, tem um bom orçamento, eu não sei como é que foi distribuído, mas a animação em si, a qualidade de todo o percurso de frames, ou de trilha sonora, sonoplastia, é uma ova redondinha, aqueles ovos bonitos da década de 80 que faziam, que contam uma história coesa inteira. E qual a pegada desse OVA em específico, que também está no artigo? A história da Yoko, acho que é Yoko o nome dela, a pronúncia é Yoko mesmo, a Sagiri Yoko. Ela é uma menininha apaixonada pelo senpai na Terra, que é um planeta que fica numa outra dimensão, né, tem duas dimensões nesse OVA. E a Yoko, ela está ali num esquema de romance, apaixonada por um rapaz que não tem nome, que é o senpai dela, e ela faz uma música. Ela acompanha a música, ela é pianista, ela toca alguns instrumentos, e a sincronia sonora dessa música, a energia de cadência, enfim, das notas, a sincronia de energia da música, acaba sendo uma chave. Ela cria uma chave, essa chave é meio que o coração de um portal. E é engraçado, porque esse portal leva ao mundo gêmeo, paralelo de Noa, que é terra chamada de Noa, né, o paralelo da terra chamada de Noa, que é a Chante. A Chante é outro mundo, que é meio que o gêmeo da terra. E essa chave, essa fita que ela cria musical, quando ela toca essa fita, ela abre um portal, e ela abre um portal pro mundo de A Chante. E ela vai parar num isekai, né, é um OVA isekai, um dos isekais antigões, de 80, né, na cadeira de 80, de uma hora e pouco. E é bem interessante esse OVA, ele é muito coeso, a história dele é bem fechada e redonda. E temos ali a Yoko, que queria se declarar pro senpai junto com essa música motivacional, fazer essa fita pra ele, pra ele ouvir, entender os sentimentos dela. E acaba sendo transportada pra esse mundo paralelo de A Chante. E nisso ela já vai entrando em conflito com seres estranhos, com seres vivos bizarros. É um mundo completamente diferente. Aparentemente um mundo em decadência, esse A Chante tá um mundo que a vida dele tá aí decaindo, aparentemente, mas não dá pra saber. Mas é o que diz o plot, né. E ela encontra um cachorro-falante chamado Linga, acho que o nome dele é Linga, ou alguma coisa assim, eu não sei a pronúncia, mas é um cachorro-falante até engraçado, porque ela nem, primeiramente, ela nem reclama. Mas depois, nossa, você fala dela, fica toda perturbada porque o cachorro fala. Mas é legal. E ela já é inserida diretamente já nesse esquema de ganhar o poder de uma guerreira de Leda. Leda é a deusa fundadora dos dois bundos e das duas dimensões. E a Leda, ela tanto tem sacerdotisas de Leda, que entraram em extinção nesse anime, elas foram aniquiladas por um dos sacerdotes de Leda, que é o Zell. E tem a Ione, a única sobrevivente que vai posteriormente encontrar a Yoko no decorrer do anime. E a Yoko vai fugindo dos caçadores, né, porque o Zell, ele sabe que a chave foi pra esse mundo. Ele descobre pela... não sei, ele tem uma torre enorme de monitoramento, uma estação de monitoramento lá, que é uma nave de guerra também, que descobre que a chave pro portal chegou no mundo. E ele quer nada mais, nada menos, do que acessar Noa, que é a Terra, né. Ele quer mudar de mundo, ele quer... ele acha esse mundo de achante decadente. E ele, como um sacerdote antigo corrompido de Leda, ele sabe que acessar esse outro mundo gêmeo, que ele acha que a deusa Leda abandonou esse mundo de achante e apenas deu prosperidade pro mundo de Noa. Então ele quer a obsessão do Zell, é nada mais, nada menos, do que transferir todo o poder militar e dominar o mundo de Noa, que é o mundo da nossa protagonista Yoko. E ela vai perseguida pelos capangas, pelos vilões, e acaba encontrando o poder. Ela descobre que ela acaba sendo, de fato, uma guerreira de Leda, ou seja, uma convocada pra... Eu não sei ao certo pra estabelecer a paz, ou pra... Enfim, eu não sei ao certo. Mas é meio que uma das... Cavaleiras, tipo Cavaleiro Zodíaco, quando a sua deusa entra em crise, ela invoca cavaleiros. No caso aí da Yoko, completamente sem querer, ela simplesmente descobriu a sincronia adequada pra entrar em contato com o poder de atravessar dimensões, que é a chave, o coração de Leda, chamado de coração de Leda, mas que nada mais é do que a música da Yoko. E ela é caçada por causa disso. Enfim, é isso a ideia. Passar até os slides pra vocês. Aproveita. Mas de um modo ou de outro, vocês podem ver essa estética oitentista, é muito bacana. E temos ali a Ione, que é a única sacerdotisa sobrevivente, ajudando a guerreira de Leda a acessar essa nave específica desse slide, que é a nave Asas de Leda, que é a nave poderosa, que seria meio que um mecha específico pra guerreiras de Leda. E só uma guerreira de Leda com o poder da deusa, como uma espécie de reencarnação do poder da deusa na pessoa, poderia controlar essa entidade, essa nave específica, que é uma relíquia. E, de fato, a Yoko controla essa nave. E é bem bacaninha o alvo. Ele não é grande coisa, mas ela é um Isekai muito coiso. Ele é muito fechado em si mesmo. Ele tem começo, meio e fim. E o enredo funciona muito bem. E tem todo o conflito dela de aprender o que significa esse mundo, o que é aprender, a história do mundo, pela sacerdotisa, principalmente. E tem os mecanismos ali, as relíquias de uma civilização decadente, que a sacerdotisa apresenta pra ela. E depois o conflito de fuga e depois de enfrentamento do Zell, que é o cara que quer, literalmente, transgredir e se transportar pra um outro mundo, que seria o mundo de Noah, que é o mundo original da Yoko. E que ela, enfim, deseja também voltar pra terra dela, pra terra natal dela, que é, de fato, a terra, no caso. E aí é o Zell, no caso, esse personagem, que é o vilão. E é esses ovos 80s, com uma estética muito oitentista, uma trilha sonora muito gostosa de ouvir, e é uma animação muito gostosa de ouvir e de acompanhar. É uma protagonista bem carismática, bem simplista, assim, com um conflito-chave de que é voltar pro mundo original e de querer se declarar pro senpai dela, que ela não conseguiu, inicialmente. E ela tenta resgatar essa fita que ela gravou, né, que é o coração, né. Até o Zell tenta usar esse coração pra abrir um portal, só que ele não consegue, porque dá um bug ali na sincronia da música pra abrir esse portal pra Noa. E ele pensa, ah, vou sequestrar a Yoko, que já que ela é uma guerreira de Leda, uma reencarnação de Leda, com o poder dessa deusa criadora, então, através da utilização dela direta, eu conseguiria abrir o portal e me transportar toda a minha força militar pra Noa e dominar a Noa, né, que é uma terra em ascensão próspera, ao contrário de Ashanti, que tá em decadência. Mas não é decadente, não, Ashanti. A gente tem uma natureza legal e tal. Eu não sei muito bem o porquê que ele acha que tá decadente, porque pra mim não tá. Tem muita pouca civilização ali, talvez seja isso, porque só parece quatro ou cinco seres humanos no anime. E é todo mundo protagonista, tirando os protagonistas, é todo mundo descartável, a personagem secundária. Mas é isso, entendeu? É mais ou menos essa ideia, e ele tenta fazer isso, a forção de barra do portal, e tem todo o clímax ali de como a Yoko consegue reverter, essa lavagem cerebral, e não deixar ele abrir o portal pra Noa, que é a terra natal dela. E depois disso, ela simplesmente resgata o coração de Leda, que é a música que ela fez, a fita que ela gravou, com tudo toca-fitas, e volta pra terra, e volta pra se declarar por seu pai. Esse é o Isekai. É bem interessante, tem todas as habilidades que ela ganha como guerreira de Leda e tal, mas só vendo o anime mesmo. É só habilidades bem simples. E é um anime bem, bem, bem bobo, bem pouco ambicioso, e bem pra entretenimento, pra comer, sei lá, pipoca e ver. Porque é muito divertidinho, assim. E é gostoso de ver. Ele tem um fluxo de ritmo muito bom. É um anime muito gostoso de ver. E é estilo oitentista, né? Oitentista tem um estilo bacana. A animação é muito bonita. E acho que vocês viram pelos slides, assim. É um tipo de animação que não é mais feita hoje em dia, que é totalmente 2D, né? E é muito bem feito. Então, é muito legal. Tirando isso, é uma história bem simples. É um Isekai bem simples, com um plot fechado. E eu acho muito legal esse plot. Tanto ele nem é bem conceituado no Anime List. Eu acho que ele tem 6,5. Vou conferir aqui. É. Menos de 6,5 de nota. Não sei por quê. Porque é um alvo muito redondo, que tem começo, meio e fim. Tem o porquê da criação do universo. Tem a explicação do porquê a Leda tá ali. Enfim, é bem simples, assim. Ele é bem competente em tudo que ele faz. E não tem porquê dar nota baixa. Eu acho bem injusto, assim. Porque ele é redondo, muito redondo. E é isso, pessoas. Essa recomendação, barra, resenha desse fim de semana. Do artigo da sessão de domingo pro Anime 21. E o vídeo colaborando também com um pouco da minha, enfim, opinião e experiência sobre o anime, né? Mas assistam. Acho bacana vocês verem, tirar as próprias conclusões. Eu acho que quem gosta de anime mais antigo vai gostar bastante. E um Sekai antigo, quem gosta de Sekai também deveria gostar, né? E tem alguns elementos bem interessantes, mas são elementos bem simples, assim, de plot e batido. Assim, que hoje em dia é bem batido, é bem clichê. Mas que, sério, funciona muito bem. Funciona muito bem. As emoções, as motivações dos personagens, tudo encaixa bem. Tirando um ou outro personagem que é mais secundário, tipo o cientista ou o cachorro que tá ali por tá, como um mascote e não faz quase nada o anime inteiro. E os personagens não têm muito fundamento. A história é bem, bem, bem pé no chão, mas ela é bem pouco ambiciosa. Então, é por isso que eu falei. É bem entretenimento mesmo. Mas não tem por que odiar, porque a estrutura do anime é muito boa. Mas é isso. As pessoas não têm nem por que desgostar. Então, vamos lá. Até breve. Até uma próxima ação de domingo. E falows. Obrigadão.